Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo eu, não sei, sou todo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vinci, Jonathan Souza Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio contorrado O meu disco agonhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco agonhado Pra sua casa ou pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco agonhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco agonhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Tchau.